Sim, e aí a gente sabe que é um pouco complicado de viver da luta. Como que foi essa transição de você se tornar profissional e fazer do Muay Thai a sua profissão mesmo? Olha, na verdade, naquela época era muito mais difícil do que hoje. Então, comecei num período e naquela época era apontado nos dedos as pessoas que viviam da luta. Da luta sim, né? Porque ninguém no Brasil hoje vive lutando. Se vive o que dá o nosso sustento, a gente vive hoje de aulas, academias, personagens. Então, naquela época foi muito difícil. Eu comecei em 2012, 2013, minha primeira luta. Em 2014, eu larguei meu emprego e comecei a viver só do Muay Thai. Eu fiz de tudo um pouquinho nessa vida, né? Eu trabalhava de tudo, eu fazia pela metade. Tinha uma fase da minha vida que eu estava me descobrindo. Na verdade, eu demorei a me descobrir, né? Então, nessa idade eu não sabia muito o que queria da vida. Fazia metade, fazia uma... Tipo adolescente. Fazia um pouquinho ali, não dá certo, pulava pra outro. E na época que eu larguei essa profissão, eu trabalhava de encanador, né? Larguei a minha profissão e fui, me dediquei a só do Muay Thai. Até postei aqui nos stories ontem, falando sobre isso, né? Que tem muita gente que tem aquela insegurança de largar o emprego e viver só da luta. E na época eu ganhava um salário, vamos dizer assim, bom, né? Pra aquela época eu ganhava, em média, assim, 1.300 a 1.500 reais. Aí eu larguei o meu emprego, trabalho registrado, segunda a sexta. E comecei a dar aula, né? Sentir que era o momento, falar, meu momento é agora. E de 1.500, passei a ganhar 400 reais por mês. Eu falei, o que é que eu fiz da minha vida? O que é que eu fiz agora? Deu ruim. Mas me desanimei, teve uma época que eu queria voltar, né? Pro meu antigo trabalho, porque pagava aluguel. Falei, como um cara de 400 reais pagando aluguel, como que eu vou viver, gente? Mas as coisas foram acontecendo tudo como tinha que acontecer, sabe? Foi parecendo aluno, foi parecendo oportunidade. Até que eu senti uma segurança, falei, não, eu vou fazer isso dar certo. Eu não tenho plano B, eu não quero voltar pro meu emprego. Eu quero viver disso, porque é isso que eu amo. E as coisas começaram andando. Como se diz, de degrau em degrau a gente foi subindo. E deu certo, graças a Deus. Sim, é, tem que ter bastante coragem e persistência. Acreditar, né, no próprio sonho. Às vezes, no caminho, tenho certeza, né, que surgem questionamentos e se aquilo é a coisa certa a ser feita. Mas quando a gente ama de verdade e segue na direção, é incrível, né? Na direção que a gente tem. É isso que faz a gente suportar, né? Quando você ama, quando você quer de verdade. É que eu falo sempre pro pessoal, Mário, com o que você fez, qual o segredo pra chegar onde você chegou. E a palavra é bem simples, é vontade. Vontade, querer. Acho que a vontade supera tudo isso, né? É a sua vontade que vai determinar onde você quer chegar. Eu queria tanto, queria tanto. Falei, não, pode vir o que for, mas eu quero isso pra minha vida. Eu vou viver disso. Então, fiz as coisas dar certo. Legal. E quando que você passou de lutar amador pra lutar profissional? Foi antes ou depois disso? E como que foi? Foi logo em seguida que eu decidi viver só da luta. Eu era amador ainda. Eu era amador. Você fez quantas lutas como amador? Amador, fiz 19 lutas. Muita luta. Bastante luta. Bastante luta. E antes disso, né? Eu era amador ainda. Aí eu fiz minha primeira luta profissional. Olha só que bacana. Minha primeira luta profissional também eu ganhei por nocaute. Então, tinha todo um caminho. Como se Deus estivesse jogando as trilhinhas ali, as migalhinhas por aqui. Vai dar certo. Continua. Aí minha primeira luta eu ganhei por nocaute. Minha primeira luta profissional. Depois disso, falei, é isso que eu quero ainda. Vou continuar firme na caminhada. Foi em 2015. E esse nocaute foi também um cruzado? Uma joelhada. Uma joelhada no queixo. Sim. Uma joelhada no queixo. Na época não tinha tantos eventos, né? Eram poucos eventos. E foi um evento que tinha MMA, tinha luta de boxe. Eu fui a uma das lutas da noite. Primeiro round também. Primeiro round. E foi o seu primeiro round na primeira luta profissional. Exato. Primeiro round na primeira luta amadora também. Muito bacana. Coincidência, será? Você viu? Não, não. Um sinal de... Um sinal que esse é o caminho certo a se seguir. Sim. Com certeza. E aí, depois dessa luta, quanto tempo levou para você conseguir o seu título como campeão? Na verdade, meu nome, ele começou a aparecer, crescer. As pessoas conheciam o trabalho do Mário. Foi em 2016. No início de 2016, eu troquei minha equipe, né? Tinha objetivos diferentes. Eu falei, meu, até aqui, essa equipe não vai... Aonde eu quero chegar, infelizmente, ela não vai conseguir me levar. Com muita dor no coração. Coração partido. Não queria, porque ali foi a academia onde eu tive todo o início, sabe? Aprendi do zero. Tive que partir para outra, né? Eu sei que é bem difícil, quem é atleta sabe quando tem que mudar de academia. Uns saem da academia por briga. Então, cada um tem seu motivo. Então, o meu motivo era aquele. Queria passar de nível, mas, infelizmente, a minha antiga equipe não conseguia me levar até onde eu desejava. Aí, mudei de academia, fui para a equipe Bravo. É uma das principais equipes hoje de São Paulo, na época também. Ainda hoje, uma das principais. Marcelo Calegari, que era um promotor de evento também. E fui para a equipe dele. Em seis meses, seis meses de treino, eu fiz minha primeira luta. De cara, ele me colocou num GP. Eu já lutei tanto GP. Acho que foi 12 GP até hoje na minha carreira. Só pedreira. E nesse GP, era o evento da FEPLAN, o principal evento da época, em 2016. O campeão desse GP de oito atletas, ele ganharia a vaga de disputar o título paulista. Que, na época, era o título mais cobiçado do Brasil. Que é o da FEPLAN. E eu ganhei. Eu ganhei as três lutas. Ganhei as três lutas. E fui para a final. Quando eu ganhei esse GP, as pessoas já começaram... Meu nome já começou a fazer um barulho na capital, né? Começou a fazer barulho, as pessoas começaram a me conhecer. E eu me classifiquei para lutar contra o Manuel Messias. Que é da CTC, equipe CTC, na época, uma das principais também de Muay Thai. Muita gente desacreditava de mim. Falava que eu não ia passar do Manuel Messias, que era o melhor atleta da categoria na época. Ah, o Mário não vai ganhar dele, não. Ah, não vai passar, não vai dar nem luta. Eu fui... Nossa, tomei o cinturão dele, praticamente. Uma lutona. Aí, então, meu nome cresceu mais ainda. Falei, nossa, o Mário ganhou o GP, ganhou do Messias. Quem disse, cara? Aí, meu nome começou a fazer barulho. E, desde então, fui fazendo outras lutas. Nocautei no Portuário Estádio, que hoje é um dos principais eventos de Muay Thai. Aí, depois, e no final do ano, de 2019, eu já estava... Meu nome embalado ali com várias lutas. Quatro lutas, quatro vitórias seguidas. Cinco lutas. Mentira, ganhei o GP, mais duas lutas, cinco. E aconteceu um evento no Brasil, né? Um dos principais eventos do mundo, que é o EFN. Elite Fight Night. É um evento estrangeiro que eles fazem muito na Europa, Tailândia, todo mundo. E ele veio para o Brasil. E esse evento, ele se fundiu, se uniu com o WGP Kickbox. Você deve conhecer aí. É um dos maiores eventos... O maior evento de kickbox da América Latina. Eles se uniram. Dois eventos em um só. E esse evento ia ser televisionado pela primeira vez em canal aberto pelo Brasil. E eu ia fazer uma das lutas contra o Eder Sampaio, um dos principais lutadores da categoria também na época, um dos melhores. E casaram essa luta, eu com ele. E eu ganhei a luta, né? Uma luta... A melhor luta da noite foi considerada. Foi aí, então, onde o meu nome partiu, cresceu em todo o Brasil. Porque pela primeira vez as pessoas viram na televisão brasileira uma luta de Muay Thai. E eu era um protagonista, né? Então, eu acho que ali foi uma das principais lutas que fez o meu nome. Foi ter lutado aquele evento, sabe? Para o Brasil todo. As pessoas começaram a me seguir nas redes sociais. Quem é esse cara? De onde ele é? Então, foi aí onde o meu nome deu um boom. Apareceu. Em 2016. Aí eu fechei essa luta com chave de ouro. Ganhei cinturão paulista. Ganhei os principais títulos. Ganhei como lutador do ano. Então, 2016 foi o ano que me marcou. Foi o ano onde eu ganhei tudo. Foi o auge da minha carreira em 2016. Legal. Como é que foi essa sensação aí do título de campeão? Saiu ganhando todas. Ah, me senti um super-herói, né? Me senti um super-herói e usei muito combustível. Usei muito combustível para os próximos. Fechei o ano de 2016 com seis lutas. Vários títulos. Muito empolgado. Famosinho. Ah, as pessoas me viam. Então, felizão demais, demais. Eu fiquei, bro. Tchau, tchau. 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 Tchau.